Olha só esse produto que viralizou na internet Ele promete arrancar o pelo de gato e de cachorro E deixar o pelo molhadinho para não sair voando Então vamos testar para ver se funciona de verdade Tô com ele aqui em mãos Olha só galera como é o nosso produtinho Cerdas de silicone Eu vou colocar água aqui dentro galera E essa água vai começar a sair em forma de vapor E vai deixar o pelo do gato e do cachorro bem úmido Para que o pelo não saia voando Olha só minha gata já está relaxada E eu vou passar nela Não sei se ela gosta de água tá galera Olha só a cara dela Vendo pela primeira vez Eu passar esse produtinho aqui Que tira o pelo E deixa o gato úmido também Ela tá adorando galera Olha só a carinha dela Resultado foi esse Saiu mas foram poucos pelos Agora nós vamos testar no cachorro galera Será que vai dar certo Tá saindo aqui o vaporzinho E o cachorro tá gostando hein Pra mim tá ótimo galera Usar esse escovinho aqui Ele está amando E os pelos que estão soltos ó Estão saindo todos E tá ficando bem úmido aqui também Então essa escova tá testada E tá mais que aprovada Vou colocar o link aí na descrição galera Para quem quiser comprar Porque as cerdinhas aqui ó São de silicone Muito boas mesmo Olha só a quantidade de pelo mano Incrível E olha só galera Pra tirar os pelos ó Saem todos de uma só vez gente Olha só isso E olha só